Olha, eu adoro essas músicas que a Rita fez ao longo dos anos, tendo a mulher e a situação da mulher como tema, né? E de minha parte, no meu disco novo, tem uma música que eu fiz basicamente dedicada à Rita, que é homem, que eu falo de ser homem de um jeito que eu acho que é como a Rita fala de ser mulher, entendeu? Assim, um reconhecimento muito realista das limitações no primário aqui, no biológico, né? E das possibilidades no simbólico, no social, na linguagem. E eu acho muito bom. E eu gosto também daquele tom desabusado, né? Assim, um tanto agressivo, né? Eu gosto muito. Acho que ela própria sempre representou uma coisa muito interessante a respeito da mulher, né? Assim, porque a figura dela, o jeito... E ela tratar disso como tema na letra das músicas foi muito adequada. E ela é muito inteligente, a Rita é muito inteligente, né? As letras dela têm um humor inteligente, um humor de ideias, sabe? A Rita era uma menina... Ela tinha, por exemplo, uma intuição da elegância que passava pelo interesse... Pelo novo cinema francês, pela Nouvelle Vague, pelas figuras que vinham de Paris. Uma coisa que não era do mundo dos outros roqueiros, nem do grupo dela, nem de outros grupos, entendeu? Era uma coisa da Rita. Você pode constatar, vendo as filmagens ou vídeos daquela época, como Rita já parecia uma figura do futuro, né? Do futuro. E ela teve sempre essa intuição do que seriam os desenvolvimentos das conquistas na área do comportamento, da posição da mulher na sociedade. Tudo isso está ali. Ela já... Ela incorporava no... No talhe da elegância, no gosto, no humor, na graça, no talento, no modo como ela encarava aquele neo-rock'n'roll, que é de onde eles vieram, né? Que é o rock'n'roll feito pelos ingleses, no meio dos anos 60, e que mudou o status do rock'n'roll, né? Eles já são os primeiros e os melhores grandes filhos brasileiros do neo-rock'n'roll inglês, que é o rock já respeitado. É o momento em que o rock passa a ser respeitado culturalmente. Ele já vem como o rock não lixo. O rock, bom gosto, né? Eu me lembro que eu e Gil comentávamos que, do meio dos mutantes, ainda que era uma visão e um acontecimento quase mágico, assim, ressaltava a figura de Rita Lee, por causa não só de ser a única menina do grupo, de ser a única pessoa propriamente bonita do grupo, visualmente, mas também por ela ser mais sintonizada com o modo da gente ver o que era, o que estava se passando. Foi um período maravilhoso conviver com essas pessoas na sua primeira juventude e com aquela capacidade de criação. Olha, nós sentimos muita reação à violência da reação das plateias, que era, sobretudo, comandada por estudantes de esquerda que se opunham ao que a gente fazia. Eles odiavam que a gente tocasse com bandas de rock e que a gente incluísse elementos de composição e de sonoridade do rock na nossa produção. E, por outro lado, a gente estava sob uma ditadura militar que era opressiva e que, indubitavelmente, olhava para a gente com desconfiança. Então, a gente ficava no meio dessa dupla pressão. E eu me lembro que o Gil sentia isso mais violentamente do que eu. Eu não me angustiava com isso. Fiquei muito angustiado depois que a gente foi preso, mas antes, não. Achava que tudo isso era importante, interessante, mas que a gente estava fazendo o que devia ser feito. E, portanto, tudo deveria resultar bem. Achava que a reação cultural era mais violenta do que eu esperava, mas era compreensível. Mas era cultural, não oferecia necessariamente risco. No dia que eu cantei A Proibido Proibir, eu me lembro que, como a plateia ficou toda de costas para nós, então, os três mutantes que estavam tocando comigo ficaram de costas para a plateia, ficaram tocando de costas para a plateia. Era uma coisa insólita. Porque eu lembro que o Lenny Dale estava na plateia e era uma das quatro ou cinco pessoas que permaneceram de frente, olhando. E, então, quando ele viu toda a plateia de costas e eu dançava rebolando, assim, para frente e para trás do quadril, o Lenny Dale falou assim, você está enrabando eles. E a plateia que estava toda de costas para mim e os mutantes de costas para a plateia, né? É um acontecimento de altíssima importância para mim na minha história pessoal e, a meu ver, na história da música brasileira. Esse show que nós fizemos na Sucata, eu, Gil e os mutantes, porque esse show era a realização tropicalista mais acabada e ficou quase que desconhecido. O pessoal no Rio assistiu, o pessoal da MPB reagiu contra, mas foi um acontecimento importantíssimo, porque foi o acontecimento tropicalista mais rock, o acontecimento rock mais tropicalista, foi o acontecimento onde essa junção e a potência que isso teria mais se manifestou, entendeu? Era lindo. E lá, então, aconteceu o pretexto para a nossa prisão. E isso foi compartilhado por todos os nossos companheiros tropicalistas. A sensação de estar numa posição de desafio, né? E o Rogério Duprá, com o conhecimento erudito e a maturidade dele relativa, o Tom Zé, com a ironia que ele trazia da veia satírica que ele tinha desenvolvido na Bahia, e os mutantes com a inocência direta dos jovens roqueiros de São Paulo, né? E a Rita, dentro de tudo isso, era mais do que uma musa, era uma estátua da liberdade, assim. E aí E aí E aí